Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Romael Carmo, produtor e diretor da gravadora Talente Gosper. E nós estamos juntos aqui na TV Relacionamento. Um abraço! E nós estamos juntos. 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 Nós estamos juntos. E nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E 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 nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E nós estamos juntos. E nós estamos juntos. E nós estamos juntos. E nós estamos juntos. broken. Ativem-se. E nós estamos juntos. E nós estamos juntos. Dizemos juntos.